Eu já sabia Esse cara é humildade, é diferente É coragem, correria, segue em frente Com Rui, governador E Dilma, presidente, eu tô com Rui Esse cara é trabalho, é confiança É juventude, segue em frente, a gente avança O povo se juntou com Rui, governador É gente do povo, é bom, sangue novo É com ele que eu vou, com Rui, governador É gente do povo, é bom, sangue novo É com ele que eu vou, com Rui, governador Eu já sabia Que mais futuro vai chegando na Bahia E que o ódio nunca vence a esperança Cuidando bem de todos, do idoso e da criança Eu tô com Rui Esse cara é humildade, é diferente É coragem, correria, segue em frente Com Rui, governador E Dilma, presidente, eu tô com Rui Esse cara é trabalho, é confiança É juventude, segue em frente, a gente avança O povo se juntou com Rui, governador É gente do povo, é bom, sangue novo É com ele que eu vou, com Rui, governador É gente do povo, é bom, sangue novo É com ele que eu vou, com Rui, governador Eu já sabia Rui, governador É juventude, segue em frente, a gente vai